Ei tchau, 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 ei tchau Bota aqui, bota aqui, bota tudão Bota tudão, bota tudão Bota aqui, bota aqui, bota tudão Pisa, pisa, pisa MMMs de pocahontas Vai explicar uma parada Se tem coisa que eu não gosto É uma empurracha fraca Não tem de miserinha Vem com disposição Meu ritmo é esse Bota tudão, bota tudão Bota aqui, bota aqui, bota tudão Bota tudão, bota tudão Bota aqui, bota aqui, bota tudão Pisa, pisa a posição Bota tudão, bota tudão Bota aqui, bota aqui, bota tudão Bota tudão, bota tudão Bota aqui, bota aqui, bota tudão Pisa, pisa a posição Eu já tô carada DJ Ajeitar o tamborzão, tô tarado, tô tarada Cagatinho, safadinho, eu já fiz a posição Agora é contigo, tá? Bota tudão, bota tudão Bota aqui, bota aqui, bota tudão Fiz a, fiz a posição Bota tudão, bota tudão Bota aqui, bota aqui, bota tudão Fiz a, fiz a posição M, 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 C, Pocahontas M, M, C, Pocahontas Vai explicar uma parada Se tem coisa que eu não gosto É homem por raça fraca Não tem de miserinha Vem com disposição Meu ritmo é esse, ó Bota tudão, bota tudão Bota aqui, bota aqui, bota tudão Bota tudão, bota tudão Bota tudão, bota tudão Bota tudão, bota tudão Obrigado.